E aí pessoal, tranquilo? Quem fala nesse canal, posando em vídeos, vamos para mais um vídeo de Ride 1. O negócio é o seguinte, a gente vai fazer hoje aqui a Race Legend Superbikes. Então, vamos lá, as lendas, né? Superbikes lendas. Vamos que vamos. Só aí mais quatro, três, quatro, cinco... Três, quatro, cinco pistas, isso. Bora lá para Serra Nevada começar aqui. Vamos ver o que a gente vai ter de moto aqui para escolher. Por enquanto, é a VTR-1000, que outras motos a gente tem aqui de opção. Temos a RSV-1000 com 112 cavalos. Deixa eu só clicar aqui no jogo para o FPS voltar ao normal. Boa. RSV-1000. RSV-1000R. Tem uma diferença considerável de potência de uma para a outra. Tem um RSV-1000SP com mais potência ainda, caramba. Ducati, a Honda com menos potência aqui, a VTR. O que mais? Kawasaki. Suzuki. Suzuki TL-1000. R7 e R1. Já a de 1998, que é a primeira R1, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou com essa VTR, que é o que a gente tem aqui primeiro. E mais para frente aí eu... Mais para frente aí eu vejo se eu compro pelo menos mais uma ou duas motos, tá bom? Para a gente fazer esse evento. Bora lá, pessoal. O negócio é o seguinte. Estamos aqui com a nossa VTR. Eu vou aqui em opções de corrida. Eu vou deixar no difícil ainda. Não vou colocar no mais difícil. A física continua pró. A anti-empinada no último campeonato a gente deixou aqui no total. Vou deixar no alto. E... O que mais? Trajetória ideal. Aqui está tudo certo. Beleza? Então, bora lá. Bora colocar a nossa VTR aí para correr. Se eu não me engano, essa VTR pertence a um projeto da Honda. Não sei se com duplo comando de válvula. Eu sei que ela tem um funcionamento totalmente diferente do motor 4 cilindros comum, né? Então, vamos que vamos. Não é a mais forte, pelo visto. Mas a gente já pegou um circuito que a gente gosta logo aí de começo. Isso é bom. Isso é bem legal. Bora lá. Já estamos chegando aqui nos primeiros. Mas aí passei reto na curva, né? Pô. Bora lá. Bora tentar mais uma aqui. Agora vai dar tudo certo. Vamos. Como eu disse, ó. O som dela, como é, já é diferente. Então. Vamos lá. A inelzão. Ela é bem diferente mesmo do padrão, né? Da Honda. Vamos lá. Segura aqui na curva. Vamos lá. Não vamos reto nessa curva mais, não. Boa. Beleza. Vamos lá. Estamos disputando aqui a terceira posição. Opa, frenagem em todo mundo. Eu nunca tinha feito... Acho que nesse evento aqui, né? Das motos antigas. Eles estão liberando novos trajetos aqui, né? No circuito. E eu nunca tinha feito esse, não. Circuito até, né? Pelos padrões de montanha, ele e tal. Pelo nome a gente conhece. Mas esse trajeto aqui, não. Bora lá. Estamos em primeiro. Estamos puxando o bonde. Com um pouco de dificuldade, mas estamos. Vamos lá. Tomamos outra passagem aqui por dentro. São duas Kawasaki ali dando trabalho, imagino eu. Ou pelo menos uma delas, certeza que é Kawasaki. Ah, é uma... É, são duas Kawasaki, pelo visto. Meu, o corte de giro agora, o cara reduziu. Foi bonito, hein? Vamos lá. São três voltas. Ele está disputando aqui na primeira posição. Está uma briga bonita. Ele atrapalhou um pouco a nossa saída ali de curva. E eu caguei aqui no trajeto. Bora lá. Perdeu uma... Perdeu um pouco do contato por causa do traçado também, né? O que a gente fez aí, que foi tudo torto, tudo zoado. Vamos lá. Estou acelerando que eu posso aqui nossa... Nossa rondinha. Vamos lá. Ô, pessoal. Deixa eu sair... Minha moto já não anda bem. Deixa eu sair bem da curva, pelo menos, né? Fala alto o motor da Suzukone, hein? Das duas. Vamos lá. Cuidado para não passar aqui na... Na areia. Boa. Segurou, 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 segurou. Agora sim, então, em primeiro. Vamos ver se a gente abre alguma diferença. Nessa parte aqui de alta vai ser osso. Vamos ver se nas curvas aqui a gente consegue alguma coisa. Mas com essa transferência aí de... Esse pêndulo mal feito vai ser osso. Bora lá. Beleza. Estamos aí para concluir a primeira... A primeira, ó. Segunda volta. Tentar fazer um... Tentar fazer um trajeto melhor aqui do que na última volta. Volta. Não bate o capacete não, filhote. Boa. Abriu uma diferença boa. A Suzukone, nós ali, estão... Né? Disputando ali a segunda posição. Tá... Tá... Tá bonita a disputa deles ali. Mas eu quero... Distância dessa disputa. Porque eu quero ficar em primeiro logo. Vamos lá. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Joia. Ó, tem uma represa ali em cima. Da hora. Vamos lá. A curvinha fech... Não, não é muito fechada, né? Mas... Em relação às... As curvas que tem nesse circuito, é... É uma das mais fechadas. Nossa, por que que eu brequei ali? Eu sou bem mula. Vamos lá. Andando muito perto do guarda-reio, por sinal. Beleza. Beleza. Vamos. Beleza. 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 Tamo liderando aí com tranquilidade, hein? Beleza. Bora puxar aqui o caminho de volta. Já é a última volta mesmo. Só essas curvas que nos separam da vitória. Nossa, nossa VTRzinha. Que não empina na reta. Bom, pessoal. Conseguiu mais uma vitória. Mais uma. Primeira do vídeo. Que mais uma dessa. Aqui eu já tô emendando a gravação na outra. Então se você pensar em relação a outra gravação, é mais uma vitória. Então. Beleza. Só esperar carregar aqui. E a gente já puxa a próxima corrida. Bora lá, pessoal. Autódromo de sugo. Bora fazer a próxima corrida aqui. Eu vou comprar uma outra moto. A gente tá com algum dinheirinho. Nossa. Mas não dá, hein? Bem carinha essas motos aqui. Eu queria comprar essa trilha SP aqui. Mas... Pô. Quarenta e poucos mil, velho. Trinta e três a Yamaha. Pessoal. Na última corrida, a gente tomou um sufoco muito grande da Suzuki. O que dá a gente tentar, né? Vamos comprar uma Suzukona. E... Tentar. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá. Vou comprar ela. Vou comprar ela de noventa e oito. Ah, uma é setenta e cinquenta. A outra é mil. Vamos comprar mil logo, né? Vamos lá. Vamos comprar mil. Tem amarela. Uh, amarela é bonita, hein? Uh, eu sei que a cor... Cara... Eu tô muito encantado pela amarela. Eu sei que a cor tradicional da Suzuki é... É azul e branco. Mas, mano, essa amarela aqui me quebrou. Vamos lá. Nove mil? É... Pessoal, eu vou fazer o tanning dela com o vídeo acelerado. Né? Vamos mostrar ela aqui. Suzukona. Braba. Bom, vou fazer o tanning dela aqui com o vídeo acelerado. E aí eu volto. Bora lá, pessoal. Nossa moto tá pronta. Vamos que vamos com a Suzukona. 10 cavalos aí mais forte que a... Que a VTR, que é que a gente tava. É... 191 quilos. É até mais leve. São dois cilindros. Ó, a VTR dois cilindros. Essa dois cilindros. Achei que era quatro. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar. Bora lá, pessoal. Tamo aqui em... Circuito de sugo. Temos RSV1000, VTR1000, GSX. R300... Tá, 750. Muita moto. Vamos que vamos pra corrida. Vamos com a nossa Kawasaki aqui. Kawasaki. Nossa, o Suzuki. Tá louco, Dennis? Bora com a Suzuki aqui. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Vai, né? Usando a Suzuki. Vamos com bastante distância. Mas vamos ver se na frenagem realmente aumenta alguma coisa. Os 300 milésimos... Eu ia falar que os 300 milésimos de penalidade complicou nossa vida. Mas agora tanto faz. Vou ter que correr de novo? Vamos lá. Bora lá. Faz parte. Vamos embora. Dois cilindros em V ali. Tava escrito VTWIN, né? Então vamos lá. Suzukiera. Escalei bem o pelotão. Pilotão, eu ia falar, né? Escalei bem o pelotão, mas é o seguinte. Se tiver evento de arrancada, eu tô lascado. Porque tanto a VTR quanto essa daqui não parecem ter potência o suficiente pra se garantir numa ETA. Então eu vou ter que gastar um dinheiro ali que não tava muito previsto. E vou ter que comprar mais a pelona que tiver. Que eu imagino que seja a aprilha, né? Vou ter que comprar mais... Com a maior potência ali em HP. Vamos lá. E a gente aqui e a Suzuki quatro cilindros. A gente tá com a de dois cilindros. De mil cilindradas. Os caras tão com a 750. Por isso vocês podem ver o ronco aí. E pelo visto o desempenho delas na reta é melhor. Por isso que eu falei que se tiver evento de arrancada, eu tô lascado. Bora lá. Nas curvas a gente até se garante. Mas na reta o bagulho... Aí fecha o tempo. Bora lá. Vamos pra curvinha fechada aqui. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não fazer errado também. Ah não, não cai não. Não cai não. Boa. Bora lá. Balançou tudo ali, mas não caímos. Ainda bem. Mas olha na reta, ó. Difícil garantir alguma coisa na reta, viu? Deixei abrir um... Deixei abrir não, né? Passei um pouco reto ali na reta. Passei reto na reta. É foda, hein? Ali na curva. Bora. Vamos liderando por enquanto, viu? Tô tentando fazer as curvas mais fechadas. O problema é que corre o risco de ser punido, né? E ela é super pesada, essa Suzuki. Aquela Honda também era, viu? Então... Enquanto eu não acho que uma moto seja leve, tranquila de pilotar. Essa daqui tá... Apesar dela não sair traseira pra caramba na curva, né? Complicando bastante a nossa vida. Mas ela é... Pesadona, assim. De transferir de uma curva pra outra, né? O balanço dela. Beleza. Foram os dois aqui por dentro. Eu aqui por fora. Dá pra não cair. Somente isso que eu peço pra mim mesmo. Beleza. Eles vão brecar. Eu breco aqui também. Deixo pra brecar um pouquinho depois. Mas eles foram bem por dentro. Beleza. Aí, eu fui por fora aqui. Não foi uma boa. Calma, bonitão. Calma, bonitão. Boa. Conseguimos sair bem da curva agora. Mas eu não sei se é o suficiente pra segurar eles. É claro que isso aqui é o que eu tô fazendo é um teste, né? Pra última volta. Pra saber se vai dar ou não pra segurar. Ó. Nessa volta eu consegui. Agora vamos ver na última. Bora lá. Beleza. Segurou. Bora. Bora. Tamo indo bem. Vamos que vamos. Bora descer o morro aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Abriu uma distância legal aqui pra descer do morro. Um segundo ali de diferença. Gostei. Gostei mesmo, hein? Vão lá. Beleza. Bom, tão com uma distância legal, hein? Só não fazer nenhuma cagada gigantesca aqui que a gente ganha. Calma. Para de balançar a moto. Vamos lá. Nossa, que saída horrível, velho. Que saída horrorosa. Horrível. Péssima. Mas tá bom. Mas tá bom. Vamos trazer mais uma vitória. Comemora, mas pode ver que o banco dele tá tudo cagado ali, velho. Beleza, pessoal. Mais uma vitória e vamos puxar a próxima corrida. Bora lá, pessoal. Bora puxar a terceira prova em Norte Vales. Bom que vamos. Mais uma corrida. Deixa eu já ir estudando que moto que eu vou ter que comprar, velho. Caso precise. 135KP, 148 ali. 148, 148, né? Foi a máxima que a gente viu. 148. 139, 145. Ah, se for o cagado a gente vai ter que comprar a Yamaha R1 mesmo, hein? Vamos lá. Porra, 9 mil. Ah, não. Vamos embora. Ali, ó. 145KP, 185 quilos. Nossa, vamos comprar. E eu vou com ela... Difícil saber aqui qual é a cor, mas mais ou menos, né? A moto tá legal, mas as cores aqui... Não, eu vou de jaspion aqui com ela branca e vermelha. Pode definir como padrão. Vamos ver aqui. Bonita pra caramba. As cores lembram um pouco a RD, né? Aqui no Brasil é a RD 350. Não tô comparando a moto, tá? As cores só, tá? Uma moto tem uma mecânica... Uma moto da outra é totalmente diferente, tá? Então, as duas tem filosofias de funcionamento totalmente diferentes. Então, eu vou tornar ela aqui no vídeo acelerado e eu volto. Pronto, pessoal. O monstro tá pronto. Aprontamos o monstro. É pra ser apelona pra caramba. Porque se depender de potência, mano... O bagulho tá louco. Então, vamos lá com a nossa Yamaha R1 de 164 cavalos e 171 quilos. Vamos lá. Bora lá, pessoal. Já estão aqui no autódromo de Norte Vales. Vamos que vamos. Bora correr com a nossa R1. Vamos lá que o bagulho vai ficar louco. Vamos lá. Jogo de Norte Vales. Vamos que vamos. E é pra ser apelona pra caramba. Vamos ver. E é, hein? E é, hein? Vixe Maria. Não deu tempo de passar pra outra câmera. Ai. Bora lá. Bora lá. Que a moto é OP, hein? Bora que a moto é apelona. Vamos lá. A moto do Jaspion aqui ficou foda. Logo na largada a gente já conseguiu deixar um monte pra trás. Bora lá. Abreca, abreca, abreca. Segura. E ela é bem ágil, hein? Eu gostei. A gente não tá abrindo distância da galera. Mas eu tô gostando muito da performance dela. É uma moto muito mais ágil do que a Honda e a Suzuki, hein? Bem mais. Adorei. Adorei. Tô muito... Nossa, muito boa a moto. Você é louco. Bora lá. Olha o tanquinho de abril. Boa. E muito boa. Segura, segura. Beleza. E bora lá. Bora pro retão pra completar a primeira volta e ir pra segunda. Imagino eu ou não? Ainda não. Nossa senhora. Não puxa o RL assim não, minha filha. Você faz eu me cagar aqui, velho. Bora lá. Agora sim. Vamos concluir aqui a primeira volta. Vamos pra segunda volta. Bem da hora de pilotar. 250 ali por hora. 260 ali na... Pra frear aqui pra curva. Não balança pra sair da curva. Não balança na curva. Porra, da hora, velho. Só o freio dianteiro ali que vocês viram que é forte pra caramba. Mas tem a ver com a tunagem que eu fiz também, mas... Muito da hora a moto. Muito da hora. Muito boa. Você é louco. Tá dominando, né? Não preciso falar mais nada, né? Bora lá. Saída de curva ali deu um trifitão. Bora lá. Calma. 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 Beleza. Beleza. Calma. Calma. Boa. Segura. Beleza. Beleza. Tamo indo bem. Tamo liderando legal. Com 5 segundos de distância. Só tem que ficar esperto nessa curva mesmo. E o pernilongo tá me mordendo aqui. Filho da puta. Bora lá. Com a aceleração total. Vamos que vamos. Vamos lá. 250. Vai chegar a 260 ali de novo e a gente vai ter que frear. Não vai ter muito jeito, não. Mas tamo liderando. A moto é excelente. O barulho é muito gostoso. A moto é foda. Como a gente tá no meio dos amigos aqui que eu jogo. O COD lá. Tem um cara no meio dos amigos, não. Mas tem um meme entre a gente que é o tal do voz de galinha, né. Não sei se vocês já viram aí. Inclusive, se eu tiver editando aí. Se eu tiver. Eu sou o que edita porra. Por que que você não tiver? Na hora da edição. Ô, Denso. Tenta achar aí o voz de galinha. Se você não pular essa parte que eu tô falando. Tenta achar o voz de galinha aí. Põe só um pedaço. Só ele falando. Eu sou pica. Então, essa moto é pica. Muito da hora. Me racho. Um meme entre a gente lá e a gente racha o pico. Bora lá. Tamo em primeiro. Oito segundos aí de diferença. Dominando. Dominando pra caralho. E desculpa o palavrão, mas não tem outra definição. Você vai falar, ah, dominando pra caramba. Não. Você vai falar, ah, que legalzinho. Não. Vai falar que tá no mesmo pra caralho. Beleza. Tamo puxando aqui o bonde. Lirante. Legal. Vamo que vamo. Vamo lá. Vamo lá. Beleza. Bora puxar a RL aqui pra comemorar. É isso aí. Agora você pode comemorar, meu filho. Que nas outras... No outro vídeo lá, você tinha comemorado e tinha ficado em segundo. Tá comemorando o segundo lugar, pô? Beleza. Ficou em primeiro com duas Ducati ali acompanhando. Mais o nosso Zuki. E bora puxar a próxima corrida. Bora lá, pessoal. Bora puxar a quarta corrida aqui. Circuito de Stelvio. Vamo que vamo. Eu vou de novo ali com a Honda. Não vou comprar outra moto com meu dinheirinho. Moeu meu dinheiro essa compra aqui da Yamaha. E precisava realmente comprar. Então, vamo que vamo. E é isso. Bora lá, pessoal. Já tamo aqui em Stelvio. Bora de Honda. Bora correr. Vamo ver o que vai rolar. Vamo que vamo. Não mais que dê tudo certo. Não mais que a gente ganha em tranquilo. E vamo que vamo. Vamo lá. Aceleração aqui no máximo. Não tirei a mão do acelerador, hein. Porra. Beleza. Agora sim. Agora precisa abrir casa. Beleza. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, rondinha. Do lado de outra, rondinha aqui. Vamo ver se a gente chega ali nos líderes. Tem uma Yamaha ali na liderança? Ih, aí é foda, hein. Opa, opa. Que eu cheguei brincando de boliche aqui. Vamo lá. É, na reta não tem jeito, não. Bora. Bora subir o morrítio. Então, ali em primeiro. Circuito aqui. Essa é a circuito, ó. Essa parte aqui eu não sei fazer. Mas a gente tenta. Vamo lá. Beleza. Beleza. Tão puxando a fila aqui. Tão bastante na frente. Beleza. Tão bem na frente. Bem na frente, ó. Tão na frente. Vai. Bem na frente não também. Não força amizade, né, Denso? Sabe o que é? A gente vai jogando e vai falando. E se perde nos comentários. Isso aí é osso. Vamo lá. Bombardizão, ó. 210, 220. Beleza. Tamo bem. Ai, ai. Essa fina da parede de mim. Não é legal, viu? Fique longe das paredes. Principalmente se você estiver de moto. Bora lá. Bora descer aqui o morro. Beleza. Continua descendo. Abriu uma distanciazinha, hein? Agora eu posso falar que abriu uma distanciazinha. Vai encurtar? Vai. Mas, porra, abriu. Beleza. Puxa aqui. Bora fazer a curva. Os pernilongos estão como? Só as picaduras do pernilongo, hein? Meu Deus do céu. Bora lá, vai. Tomei uma punição aqui de 150 mil euros. Não foi legal, hein? Não deslike essa punição aqui, hein? E nem achei justa, vai. Essa eu não achei, não. Só que eu espalhei um pouquinho ali na curva. Pô. Que mundo é esse que a gente não pode mais roubar? Bora lá, pessoal. A Honda, ela é mais pesada, mas ela é super equilibrada também. Que da hora. Olha lá. Vou puxar aqui pro retão de novo. Mas há uma diferença, né? Uma moto anda ali a 200... A média, a 260 ali. A máxima, na verdade. Não é a média, não. A máxima, né? A 260. E a Honda tá ali a 220, né? Se matando pra... Pra passar ali os 220, né? Faz muita diferença esses 30 cavalos aí de potência. Beleza. Estamos liderando com tranquilidade. Continua assim. A gente vai conseguir passar tranquilo. Mesmo com a punição. Bora descer o morro aqui numa boa. Bora acelerar. Como diria o poeta, acelerar. Fique longe das paredes, meu filho. Fique longe das paredes, eu falei. Vamos lá. Cuidado pra não ser punido aqui de novo. Vamos ficar dentro das linhas. Boa. Beleza. Bora lá. Bora subir o morro aqui pela última vez. Força máxima no motor Honda. Bora. Vamos que vamos. Últimas metras. Última curva aqui. Mais difícil, né? Boa. E boa. Mais uma vitória. Excelente. VTR representou. A gente foi bem. Nossa condução foi boa. Tá no nível difícil, tá? Não tá no realista. Então, quem ir nos comentários e falar alguma coisa, tá certo. Então, eu não vou nem discutir. Porque a pessoa vai tá certa. Tá um pouco mais fácil, tá? Mas é pra gente poder correr com outras motos também. Que não seja a mais apelona. Tá aqui no circo de arrancada. A gente vai ter que correr com a mais apelona? Vai, mas... Vocês entenderam. No circuito misto, dá pra correr com outras motos também, né? É uma desculpa fuleira minha. É. Mas tudo bem. Vambora. Bora puxar aqui a última corrida. Na arrancada. Com R1. Que é braba. Que é uma moto muito foda. E é isso. Bora lá, pessoal. Última... Última parte aqui do nosso campeonato. A parte de arrancada. Os participantes. Então, aqui não fala as motos dos participantes. Mas vambora. Bora colocar nossa R1 pra correr. Segundo as potências, é pra gente ganhar fácil. Mas vamo ver. Vamo lá. Tamo na frente aí do tal do Basílio. Me lembrou do... Cara, o personagem que o Alcimar faz. O Basílio. Vale a pena pesquisar na internet. Beleza. Tamo na frente. Uma velocidade boa aí. 260. Quase fazendo frente aquela... A Fireblade ali, hein. É que a Fireblade, ela... Vai até 299 ali, né? 299. Mas essa daqui foi muito bem, pô. Muito, muito bem. Nossa. E a Marra voou. Porra. Se você colocar a diferença de... De ano... Pô. Foi bem pra caramba. Vamo lá. Vamo cá. Contra a Suzukona. Ixi. Já disparamos aqui na frente da Suzuki. Já era. Esparamos na frente da Suzuki. Agora ninguém segura, hein. Tamo chegando com confiança aí na final, hein. Beleza. Voamos demais. Tá louco. Excelente. E bora pra final. Ó, a final com a Ducati, hein. Morra. Ah, mas tamo indo bem demais. Eu fiquei... Levemente preocupado com essa americana Ducati. Porque a Ducati tem motor bom, hein. Mas tamo bem. Muito bem. Bem tranquilo. Ixi. Dominamos tranquilo demais. De boa. Dá até pra apreciar aí, ó. Desertão de sal. Bonita. E boa. Excelente. Ganhamos mais um. E... Pesso... Não, não. Reiniciar não, Dennis. Tá maluco? Sair aqui. E eu já vou encerrar o vídeo aqui, já. Beleza, pessoal. Vamos encerrar o vídeo aqui. Fizemos todas as corridas aqui. Da... Da... Race Legend Super Bikes. Todas dentro, né, do campeonato aqui da Historic Super Bikes. Então, fizemos mais essa. Por favor, pessoal. É... Não percam o vídeo. Não perdão. O vídeo... Das Clássicas Super Bikes. Que vai ser o próximo. Espero que vocês tenham gostado desse. Se puder, se inscreve no canal. Deixa like. Compartilha. Quem não for inscrito, já falei pra se inscrever. Quem já é inscrito, comenta. Compartilha. Dá aquela ajuda que vocês já sabem. E se você não gostou do vídeo, tudo bem. O botão de dislike tá aí. Faz parte da vida. E se puder, pelo menos comenta. Fala, ó. Porra, não gostei por isso. Tenta melhorar nisso. Que a gente vai tentar. Eu não posso afirmar que é. Porra, no próximo vídeo vai dar... Vai tá do seu jeito. Mas... Porra... Vamos batalhar pra melhorar. Pra gente poder crescer no YouTube. Beleza? Pessoal, um abraço pra vocês. Tudo de bom. E Fá. No.